Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março, dia internacional da síndrome de Down. O Bande Cidade vai falar sobre esse assunto, sobre a inclusão das pessoas com Down na sociedade. Em defesa do meio ambiente, Itaubaté vive a expectativa de entrar para a lista das cidades que baniram o canudinho plástico. E tem o quadro Notícias do Bem, hoje é quinta-feira e esses são os nossos destaques. E a gente começa o Bande Cidade falando de meio ambiente. Momento Rio Vivo, iniciativa do grupo Bandeirantes de Comunicação. No Vale do Paraíba, em parceria com o Instituto Bandeirantes, sempre na busca pela preservação dos recursos naturais. Pode ser sancionado ou vetado nos próximos dias pela Prefeitura de Itaubaté, o projeto que prevê a proibição dos canudinhos de plástico em estabelecimentos comerciais da cidade. O material demora mais de 100 anos para se decompor e é responsável pela morte de muitos animais marinhos. Neste restaurante em Itaubaté, existe até campanha para conscientizar os clientes sobre o uso dos canudos. No ano passado, o estabelecimento parou de fornecer o produto de plástico e as bebidas passaram a ser servidas sem nada. Quem fizer questão pode solicitar o biodegradável, que se decompõe em cerca de dois anos no meio ambiente. A gente deixa estrategicamente escondido para realmente não induzir o cliente a usar. Então, só se o cliente realmente pedir, a gente leva até ele. O proprietário do restaurante passou a adotar esse hábito depois que o Rio de Janeiro proibiu o uso dos canudos de plástico em julho de 2018, iniciando uma corrente de conscientização sobre o descarte desse material na natureza. E deu certo. Muitos clientes nem sentem falta do item na bebida. Eu acho desnecessário o canudo, para tomar no copo normal mesmo. Ajuda o meio ambiente, com certeza. Antes eu utilizava bastante de plástico, mas a gente conscientizando com o meio ambiente, deu uma diminuída. E também copo descartável, evito utilizar. No que depender de um projeto de lei aprovado este mês na Câmara Municipal, restaurantes, bares, padarias e casas noturnas de Taubaté vão ter que eliminar os canudos de plástico oferecidos hoje em dia aos clientes. Na região, isso já é realidade em São José dos Campos, Ubatuba e Ilha Bela. Para a nova lei entrar em vigor, ela precisa agora ser sancionada pela Prefeitura. Caso isso acontecer, o comerciante que descumprir a regra poderá pagar uma multa de R$ 900, além de ter a cassação da licença do estabelecimento. Em média, uma pessoa utiliza um canudo de plástico por quatro minutos. Mas o item demora mais de 100 anos para se decompor no mar. Nos últimos três anos, o Instituto Argonauta recolheu aproximadamente 5 mil animais mortos no litoral norte. Eles foram encontrados com restos de plástico nos órgãos. De acordo com a instituição, cerca de 25% dos animais marinhos morrem em decorrência do lixo plástico. Se torna difícil fazer essa reciclagem por consequência do próprio homem. Quer dizer, ele não está predisposto a descartar corretamente para que ele seja reaproveitado. Porque o plástico do canudo, o plástico do mexedorzinho, o plástico de um brinquedo, ele é plenamente reciclável e torna-se outros produtos tão válidos quanto. Então existe o problema da logística, da logística reversa, é voltar para o processo produtivo. A lei aprovada pela Câmara de Taubaté proíbe o fornecimento, mas não prevê a proibição da venda dos canudos de plástico no comércio. Mesmo assim, essa loja de embalagens também decidiu se adequar. Há três meses, o seu germano parou de comprar os canudos de plástico para dar lugar aos biodegradáveis. Eu fui me adaptando, procurando, a questão dos três a quatro meses atrás, a ter o canudo biodegradável. Porque a tendência é não poder mais vender, sujeito a multa. E para os meus clientes, para os usuários, também já ir se adaptando ao novo canudo biodegradável. É, mas a diferença de preço entre um e outro é grande. A caixa de 500 unidades do biodegradável é vendida a 14 reais, enquanto que a embalagem com 500 unidades do canudo de plástico custa a metade do preço. Mesmo assim, o comerciante acha importante a mudança. A tendência realmente é todo material prático, né, partir para essa nova tecnologia. Porque não adianta só o canudo, daí tem que ser o copo descartável, outros materiais descartáveis, também tem que se adaptar a essa nova tecnologia, né. Já é um começo. Já é um começo. Uma loja de roupas no centro de Taubaté foi furtada durante a madrugada. Os suspeitos usaram um carro em marcha ré para arrombar a porta do estabelecimento. O prejuízo pode chegar a 15 mil reais. Até agora, ninguém foi preso. A chegada de uma frente fria derruba as temperaturas nessa quinta-feira na região. Vamos aos detalhes no mapa. Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas não passam dos 18 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Na região metropolitana do Vale, os termômetros marcam 22 graus em São José dos Campos e 24 em Guaratinguetá. As máximas chegam hoje a 25 graus em Lorena e 24 em São José do Barreiro. Chuva no litoral e máximas de 25 graus em Ilha Bela e São Sebastião. Hoje em Caçapava, os termômetros marcam 22 graus. Amanhã, as temperaturas podem chegar a 24 graus. De volta ao litoral, a sexta-feira tem previsão de chuva com máxima de 25 graus. A seguir, vamos falar sobre a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Não saia daí agora, uma da tarde e um minuto.